É o seguinte, eu acho que tá faltando maldade. Aham, demais. Eu preciso enxergar maldade, porque teve um dedo meu aí, e eu falei, brother, eu preciso que você passe lockpick. Ele, não, não vou passar não, eu não sei passar. Não, tudo do campeonato eu não aceito ouvir isso, eu acho uma piada. Quem que falou isso? Obrigado, viu, cara. Eu não queria nem escutar nomes, mas... Foi a Melita Kelly mesmo. Ela falou que não usava lockpick sem maconha. Ah, não? Como assim? Mas eu tinha Kelly também como uma salvação pra gente, mano. Dorme com Deus aí, tô indo dormir, desculpem atrapalhar. Calma aí, eu ia tocar no nome do Miro agora, mano. Isso aí é outro ponto, Mirão, eu ia tocar. Mano, é... Eu não aceito o P1 chorar, porque não sabe trocar a tira e nasceu o quadra a fuga. Eu não aceito mais. Tá vendo, Mirão? Ô, Mirão, a partir de hoje eu vou aproveitar que eu tô no meio da reunião, eu já vou adentrar pra você. Eu quero mudança. Eu quero mudança em você e no Ninja. Ah, não, mas... Não, não, Mimim, eu sou das fugas e eu pino. Não, 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 não. Eu não aceito ouvir isso. Mas eu troco o tiro, pô. É o seguinte, o que ele tá falando, Mirão? A partir de hoje é que você vai ser o P1 mais diferente dessa cidade. Você vai ser o P1 que vai ser tranquilo a alternativa de você ter que parar de fugir pra trocar um tiro, beleza? Vai ser tranquilo. Por vontade. Eu não quero ouvir uma desculpa. Eu não quero ver um rendimento. Ô, ô, Biro, é uma piada. É uma piada. A polícia chegar e o cara descer do raio e falar, eu me rendo. Eu não aceito mais ouvir isso do Ninja. E sabe por que, ô... Eu não aceito. Sabe por que, ô, ô, Miquel? Porque senão é 250 meses. Não, eu não aguento ouvir isso aí, não, viu? Sinceramente, meu amigo. Eu não aguento ouvir isso aí, não. Você deixar de trocar o tiro porque tu acha que tu vai morrer e vai ficar 250 meses lá preso? Caralho, é caceta, bem duro. Tu tem que trocar o tiro. A gente tá aqui, é pra evoluir a cultura do tiro. A gente tem que implantar maldade, ô, Miquel. Peraí, senhor, eu queria só pedir determinação pra você e sabedoria um pouco de mitologia grega em relação a esse estilo. Pode dormir, viu? Bom descanso, meu querido. Tão junto, rapaziada. Dorme pensando nisso, tá? Dorme pensando nisso. E acorda e vai treinar quando tu acorda. Acorda cedo. É, tá bom. Aquece a mira antes de farmar. Tá bom. Biro, é o seguinte. Ó, tem outra coisa. Pode falar. Hoje a gente tinha uma loja, né? Aí a loja tava sendo escalada. Só de antemão ia eu, Gago, Dedé e a Thay, né? Aí a Kelly falou que queria aí também. Eu falei, eu cedo a minha vaga. Tá ligado? Aí eu falei, vai o Gago, o Dedé, a Kelly e a Thay. Aí eu falei, eu contei a Thay em torredor. Eu falei, Thay, vai pronta pra lojinha. Aí ela falou assim, vou a qualquer squad. Eu falei, esse, 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 esse. Ela deu uma risadinha e falou, nossa, forte. E deu uma risada, sabe? Eu não senti que ela tava confiando nos companheiros dela. Ela me desmereceu? Parece que ela desmereceu a tropa toda, o elenco da loja. Não, é o seguinte. Eu acho que a gente tem que resolver isso aí, porque... Vamos admitir que a nossa família não tem os melhores, mas eu quero os mais determinados. Sim, tá? O Dedé mesmo, tipo assim, ele, mano, eu não via um pingo de potencial nele. O Dedé é meio que um imprestável. Mas o Dedé tem um coração tão bom que eu não consigo nem reclamar do cara. Sabe? O Dedé, eu tenho ele como um irmão. E o bicho é burro. Sim. E pra mim, o cara é um irmão, sabe? Uhum. Então, eu acho que só da pessoa querer tentar, só da pessoa mostrar esforço, já vale muito. Sim. Já vale muito mesmo. Tipo, o Mickey's, onde eu fico? Ah, tá aí, tá aí? Birão, qual o melhor posicionamento? Pronto, rotação. Isso aí, pra mim, já vale muito, sabe? Porque o cara tá tentando. Sim. É, acho que é um bom ponto, mano. É isso que você falou. A galera dá o primeiro passo, né, mano? A gente não vai pegar na mão de ninguém também, né, mano? Aham. A gente não tá aqui, cara. Birão, acho que a gente deveria marcar a reunião com todo mundo e botar esses pontos no I. Tá. Vamos marcar, vamos chamar a galera aqui. Vamos tirar daí já, pra ver quanto tempo a galera vai demorar chegar aqui, pra você ver como eu não sou levado a sério nessa rádio. Tá. Dá uma ligatinha pra Thay, que eu tô com medo. Fala aí, Mickey's. Vem, põe aí, pra ver. Ô, galera, limpa a rádio. É, todo mundo que estiver desocupado, e quem estiver ocupado também, dá um jeito, aparece aqui embaixo, agora, na mansão. Reunião séria, com os gerentes de ações. Pegando tratamento. Olha a eficiência da galera aí, ó. Consegui ver aqui na casa? Deu jeito, Martins, valeu pelos 16 meses, irmão. Só agradece. Ô, tá falando. Ô, Jeriquiz, ô, Jeriquiz. É 100 mil? Tem, tem. Essas vacinas aí, eu vou... Mano, porra, não tem mais uns 10, não tem o peito aí. 9, 7, 12? Tá. Ô, Thay, peraí, tá na rádio? Procura o assunto aí da reunião, mano. O assunto... O assunto da reunião vai ser... Oi. Tiro. Nossa, Ninja. Vamos resolver isso depois? A gente tá numa reunião aqui agora. Tu consegue a carona? Tá. Tá. Na prisão? Alguém consegue buscar a união na DP? Não tô no celular não, velho. Tô olhando aqui o roleplay, mano. Não faria aí? Tá buscando ele. Ô, 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 Lami, você consegue me buscar aqui? Na DP? Na ali? Sim. Tá. É nóis. Chega aqui, tá tendo reunião. Tá aí, né? Vocês me buscam aqui no hospital. Vou só dar uma mijada, galera. Licença. Tá. aqui na sala de reunião da gerência de ação acho que devia recorrer ao cubano cubano ia ser um reforço e tanto cubano mora dessa que ele salvava cubano salva no tiro cubano salva no P1 cubano salva na cal cubano salva sendo cubano porra tudo certo? qual é a pauta a pauta é cubano P1 se a gente fizer uma petição o chefe traz o cubano P1 o cubano eu acho que ele tipo assim o cubano é como se fosse o Neymar no Santos não tem como é que deixaram o Neymar do Santos é o Neymar no Santos dando cavadinha como a pessoa teve a frieza da PD no cubano P1 irmãos não tem quem ganhe do cubano tinha que ver o cubano quando ele ia apostar uma corrida com raridade eu juro isso aqui é sério uma vez ele ia apostar uma corrida com raridade valendo o PD dele se ele perdesse ia tomar PD porque era o último jeito de se provar era corrida com raridade ele chegou lá no Alta Fome o carro deu ruim não ele chegou lá no Alta Fome falou assim tá preparado pra hoje? aí o raridade opa tamo de boa quer fazer uma aposta? aí ele se encumiu aí o cubano aí o raridade falou não mano tá suave ele falou não mano tô falando com dinheiro daqui não quero lá o bicho tá tão eu não acredito amém o bicho era confiante e frio mano ele era frio só que chegou lá na corrida deu alguma merda ele perdeu o feio eu já conheci o cubano o cubano no interior de outra cidade ele era da mesma da mesma família que eu e eu já conhecia o cubano tipo assim já sabia conheci ele de pena cabeça eu já sabia como é que ele era puxa lenda saudade dele ah faz alguma coisa passa e me garanta ele chegou aí galera eu vou no banheiro ali rapidinho já volto o que que você é bom invadir eu soube não se o chefe estaria todo mundo aqui já não 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 tudo bem que a gente é menos que o chefe a gente é menos que o chefe mas nós é mais que eles tô vendo que eu não valo bosta nenhuma você sabe que a gente é muito mais que eles né esses membros comuns aí aham né eu vou soltar uma piadinha na rádio pra mim ver se alguém vai falar alguma coisa vem posso ler bichão mano meu deus tá vendo ó pegou o clima baseada viu pesou pesou o clima pesou 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 vou perguntar tá onde ninja o clima o clima o clima o clima é comigo ou biro é tá por onde tô chegando na mansão aí papito papito será que eu nunca vi ele chamando o levito de papito quem cola na mansão tá faltando quem agora a babi né e o do mal o do mal eu só cheguei amanhã de manhã só o bicho enrolado da porra o cara é mais enrolado que eu já vi na minha vida é o do mal ó perdoa 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 perdoa